Bora pessoal, o Tales Veríssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário no trajeto do trabalho onde a gente fala sobre um assunto que está na ordem do dia e obviamente o que a mim me parece que todo mundo vem falando com frequência o que está todo mundo espantado e admirado inclusive a gente já falou desde a live passada, um convidado lá da live trouxe esse assunto e a gente falou superficialmente pena que o celular estava descarregando e a gente não conseguiu se aprofundar no tema mas é a alteração de validade do documento lá do UCR e dos CRAF no CGCorp pessoal, eu acho que muita gente está admirado por um puro desconhecimento mas isso não admira ninguém não dá para você ficar espantado com uma coisa que já havia sido anunciada desde a publicação do decreto 1615 lá a partir dos artigos 23 e seguintes onde fala sobre as validades dos documentos a única questão aqui é que foi levado a efeito o que havia sido previsto no decreto eu não vejo motivo nenhum para admiração, para espanto porque é só a implementação do que foi previsto na regra, na norma no decreto 1615 nos artigos 23 e seguintes era para ter tido efeito imediato? era conseguiram implementar? não não porque as coisas demoram um pouco para chegar na realidade mas o que a gente nota é que um dia chega o que a gente nota é que um dia o que é previsto em lei é levado a efeito e qual é o alerta que isso nos traz? qual é ou uma coisa serve para uma pessoa minimamente que consiga ligar os pontos a com B, uma coisa leva a outra se estava previsto a alteração da validade dos documentos de 10 anos para 3 anos e para 5 anos no caso lá do Sinarme e agora essa alteração vem sendo implementada eu penso que aquela distância de 1km do clube de tiro das escolas fatalmente inexoravelmente palavra bonita, inexoravelmente vai ser implementado também alguém duvida? eu não eu não se fosse para melhorar alguma coisa eu duvidava mas para piorar e principalmente nessa questão de armas para restringir ainda mais duvido nada na verdade tenho isso quase por certo porque as tentativas que a gente teve de melhorar um pouco essa situação foram para o saco qual foram essas tentativas? eu penso que pelo menos que dependeu de nós duas e mais uma qual foram essas tentativas? a aprovação do do PL 3723 tal qual veio da Câmara por que não foi aprovado? todo mundo lembra aquelas discussões lá no Senado o maior obstáculo para a aprovação do PL 3723 foi o senador Eduardo Girão então o pessoal aí que é do Ceará que gosta de armas continue votando no senador vocês continuam votando no senador Eduardo Girão que ele vai fazer aquilo mesmo que impediu a aprovação do PL 3723 ele vai obstacular toda a tramitação da votação e não vai conseguir avançar o senador é extremamente desarmamentista todo mundo viu aquele eu queria chamar de circo mas eu vou vou dizer aquelas sessões circenses alegóricas que houve lá na CCJ do Senado nas discussões do PL 3723 né aquilo ali teria resolvido diversos problemas nossos dos atiradores teria sido um mini estatuto do tiro de esportivo mini porque outras coisas se completariam depois qual é o segundo o segundo ponto que eu vejo que nós perdemos a oportunidade o PDL 206 teria sido votado se ganhar ganhando voto quem tem mais voto ganha ah não tinha voto ah perdia estamos perdidos mesmo que diferença ia fazer né então essas duas oportunidades dependiam exclusivamente da direita foram oportunidades perdidas inclusive por quem disse que defendia a pauta não vou citar nomes e qual é a terceira oportunidade que eu acho que perdemos mas aí não depende de nós né é ter feito esse acordo com a esquerda que levou nos traz essa inércia ninguém sabe o que é que vai acontecer e se o governo está sendo nessa pauta gerido pelas ONGs desarmamentistas de novo digo o fim é certo fechamento dos clubes lá em dezembro por conta do distanciamento das escolas e sem querer ser alarmista mas já vamos praticamente no fim de setembro setembro já acabou outubro novembro e fim de dezembro tem dois meses e meio aí quase três e com um recesso no meio então pessoal é eu penso sinceramente eu não sei nem qual é o clube aqui em Pernambuco que está a mais de um quilômetro um quilômetro de uma escola eu vou até que procurar porque o clube que eu sou filiado inclusive gosto muito no quarteirão das escolas um e o outro que é o de Carina que eu sou dependente dela lá é um pouco mais distante das escolas eu não sei se tem alguma escola a menos de um quilômetro talvez talvez esse escape mas para o endereço que eu estou morando atualmente é bem distante para mim então a comodidade de ir ao clube com frequência vai ficar mais dispendiosa em tempo e recurso e eu acredito que para todo mundo quem mora em cidade num centro urbano seja ela um distrito ou uma cidade obviamente encontrar um clube a um quilômetro de uma distância é uma coisa dificílima porque ainda que o clube seja rural há grupos escolares em zona rural né o que dificulta mais ainda então pessoal eu acho que a gente tem que começar de forma sistematizada como dizia Paulo ordeira e educada cobrar nossos políticos principalmente os donos de clube que eu imagino que devem ter alguma associação desse negócio aí um grupo de whatsapp dos donos de clubes do Brasil devem ter aí uma forma de se comunicar e fazer algum tipo de pedido eu ia falar pressão mas não dá para se fazer pressão mas de algum tipo de pedido de forma consistente para que esse acordo saia ou que seja votado alguma lei que salvaguarda os clubes porque se a gente não tiver onde atirar acabou para todo mundo todos sem exceção clubes prestadores de serviço fábricas que gravitam nesse entorno e especialmente nós atiradores porque a gente vai atirar no quintal de casa então pessoal fica aí o lembrete de que as coisas previstas em lei tardam mas um dia os processos terminam e as as leis são colocadas em prática e colocado em prática agora foi a alteração da data do documento absolutamente inconstitucional então quem tinha validade de CR de documento de 10 anos não pode essa validade ser reduzida principalmente por um decreto que veio depois então é isso pessoal o vídeo vai ficando é a companhia de ficar aqui no no trajeto conversando pelo menos eu não fico sozinho aqui né é isso pessoal é vamos fazer pressão lá nos políticos pra ver se esse negócio sai pelo menos essa validade dos clubes para mais vídeos como esse inscreva-se no canal um abraço tchau 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 tchau